Muito bom dia. Boa tarde, desculpem. Obrigado por terem vindo da Covilhã. Já estive na Covilhã três vezes. Tudo quer bem? Estou a escrever um romance neste momento que decorro nos primeiros capítulos em Castelo Rodrigo, que não é tão longe. Há muitas maneiras de organizar uma sessão, mas antes disso eu quero agradecer a toda a equipa de Isabel Alçada, o presidente Marcelo. Acho que este programa tem uma importância, além de ser uma importância óbvia de convidar escritores e alunos, uma importância simbólica para dizer muito claramente que os escritores e os cientistas e outros artistas são valorizados neste país. Vivemos num tempo em que em muitos sítios do mundo a única coisa que conta é dinheiro. E isto é para dizer que não é verdade. O que seria Portugal sem a sua cultura? Sem Camões, sem Pessoa, sem Paulo Rego, sem a Maior Rodrigues, sem os grandes artistas? Portugal não seria Portugal. Seria outro país. Então, este programa tem um valor simbólico para nós, os escritores, para vocês, alunos, e para todo o país. E agradeço imenso ao presidente Marcelo por esta oportunidade de falar com vocês hoje. Não sei se vocês lerem alguma coisa sobre mim, ou se eu devia dar algumas notas biográficas. Vocês já leram os tratos ou alguma coisa? Sim? Ok. Então, não é necessário falar disso. Então, há muitas maneiras de organizar uma sessão. Eu penso que o que gostaria de fazer era falar muito brevemente da minha escrita. Não mais de 10 minutos. Eu não vou dar uma palestra. Eu não dou palestras. Ou, bom, eu dou palestras, mas não nestas circunstâncias. E depois ter uma sessão de perguntas e respostas e criar um diálogo com vocês, se vocês estiverem de acordo. A minha escrita. Até os anos 60 e 70 do século passado, eu percebo que para vocês isso é a Idade Média, mas para mim eu nasci em 1956, não é tão longe como isso, mas até os anos 60 e 70 do século passado, quase todos os textos históricos foram escritos do ponto de vista dos vencedores, dos generais que ganharam as batalhas, dos presidentes que foram eleitos como Marcelo, dos primeiros ministros, etc. No meio do país, nos Estados Unidos, onde eu nasci e cresci, no meio do outro país, por exemplo, nunca falámos dos índios. Não falámos nem cinco segundos da sua cultura, da sua arte, da sua geografia, as tribos diferentes, a religião, a história, nunca. Mas todo o território dos Estados Unidos pertencia aos índios antes da colonização dos Estados Unidos, por exemplo, em Nova Iorque, onde eu cresci, todo aquele território pertencia aos Iroquois, aos Mohawks e às outras tribos. Falámos de colonização dos Estados Unidos como se fosse uma aventura heroica, maravilhosa, espetacular, para conquistar novas terras, para criar novas cidades na planície, nas montanhas, no deserto. E eu reconheço que do ponto de vista dos europeus que foram aos Estados Unidos, era isso. Exigiu muito coragem para deixar a Europa, chegar aos Estados Unidos e estabelecer uma casa em Nebraska, ou Idaho, ou até Califórnia. Mas do ponto de vista, da perspectiva dos índios, foi uma catástrofe, um desastre. Eles perderam tudo. Mas quem falava deles? Ninguém. Nos filmes, se vocês ainda veem os filmes de John Wayne, John Ford, quem são os índios? Os inimigos. Os inimigos primitivos, terríveis. E nem eram índios, quer dizer, eram atores de Hollywood. Índios hollywoodianos. É só um exemplo. E temos muitos exemplos em Portugal, também, e em todos os países. Eu descobri, através do meu primeiro romance, esta é uma das versões americanas do último cabalista de Lisboa, The Last Cabal Stablishment, que eu gosto de fazer o contrário, de falar dos vencidos, de contar a história, do ponto de vista, da perspectiva, das pessoas que perderam as eleições, perderam os territórios, perderam a luta para a igualdade, etc. Este livro conta a história dos cristãos novos massacrados e queimados no rússio, que não é muito longe daqui, é a praça principal. Quem eram os cristãos novos? Os judeus convertidos à força pelo rei Don Manuel em 1497. Dois mil cristãos novos em abril de 1506 foram mortos e queimados no rússio. E quando eu descobri este crime contra a humanidade, eu perguntei aos meus amigos. E os meus amigos são professores e médicos e advogados. O que é que vocês sabem do massacre de Lisboa de 1506? Qual massacre? Todos eles responderam qual massacre. Ninguém sabia nada. Acontece que eu tenho uma personalidade muito subversiva. quando as outras pessoas preferiam branquear ou esquecer um crime ou um evento, eu fico satisfeito porque eu quero falar disso. Dá-me uma grande satisfação falar dos assuntos que as outras pessoas preferiam esquecer. Então, o último cabalista de Lisboa é sobre uma família judaica, judeus, mas convertidos à força, cristãos novos, cristãos novos que vivem em Lisboa, sobrevivem à massacra, exceto o tio de Narador que é morto, encontrado morto na cave da casa. E é sobre esse evento e o significado desse evento para o Narador, a sua família, os judeus, os cristãos, Portugal, Europa, o mundo e o significado para Deus. depois de escrever o último cabalista de Lisboa, e a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem, escrevi outros romances de perspectiva dos vencidos. Por exemplo, eu tenho um a sétima porta que fala de um outro crime contra a humanidade. Logo em 1933, logo a seguir a eleição de Hitler na Alemanha, os nazis começaram a esterilizar pessoas deficientes, pessoas cegas, surdas, com epilepsia, com outros problemas. Pessoas que nós, hoje em dia, classificamos como autistas, mas a palavra não existia nessa altura. Então, logo em 1933 foram esterilizados e mais tarde, em 1939, foram mortos. 250 mil pessoas consideradas deficientes foram mortas na Alemanha nazi. e mesmo hoje em dia ninguém quer falar sobre isso. Eu acho que a deficiência é o último tabu. Já podemos falar de tudo, de abuso, de todas as sexualidades possíveis, tudo, menos deficiência. Aliás, notem que os edifícios em Portugal, os Correios, escolas, todos os edifícios públicos, ainda não têm rampas. Simbolicamente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que estamos nos distintas para as pessoas com deficiência. Eles não contam. Eles não são iguais a nós. Não deviam ter acesso aos Correios e aos outros, porque não contam. Último tabu. Então, eu já escrevi vários livros de perspectiva dos vencidos. Eu poderia falar mais desses livros, dos meus novos livros, de ser um americano em Portugal, de Donald Trump, de Barack Obama, como quiserem. Então, o que eu gostaria de fazer agora é desligar o telemóvel primeiro, porque é muito chato, e depois estabelecer um diálogo com vocês sobre qualquer assunto. A escrita, o processo da escrita, como quiserem. Ser americano em Portugal. A primeira pergunta é sempre a mais difícil. Em Portugal, faz parte da nossa cultura esta timidez. Nos Estados Unidos, é diferente. sim. Aqui vem o microfone. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Estava a falar que gosta de escrever na perspectiva dos vencidos. Sim. Se fosse fazer um romance da atualidade, quais seriam os seus vencidos? Ah, isso é boa pergunta. Eu poderia devolver a pergunta a si. Quem são as pessoas de Portugal que ainda não têm igualdade, por exemplo, da sua perspectiva? Quem são as pessoas que ainda estão discriminadas? Os ciganos, talvez, não é? As mulheres ainda não atingiram igualdade em certas áreas, basta olhar para a Assembleia da República, o número de mulheres não é igual, não é? De uma certa forma, ser homossexual numa pequena zona rural ainda vai ser complicado, ou lésbica ou trans ou qualquer outro género diferente. Então, há muitas opções para escrever sobre pessoas discriminadas e sem direitos iguais, infelizmente. Sim. New York, on my mind, I think. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Como pode ver, eu estive a ler o seu livro Os Águeres da Varsóvia. Eu gostava de saber até que ponto se inspirou porque está cá escrito que teve família nesta situação, mas até que ponto se inspirou basicamente porque o livro parece-me a história de uma história da perspectiva do doutor, até que ponto se inspirou na personagem principal e até que ponto e em que perspetivas se inspiram em todas as personagens principais dos seus livros, mas mais especificamente neste. Sim. A história do livro tem a ver com o Holocausto. Quando os alemães invadiram a Apolónia, a primeira coisa, quase a primeira coisa que eles fizeram era obrigar os judeus a entrar numa zona histórica de todas as cidades, de Varsóvia, Cacóvia, Woods, etc. Era uma prisão da arte livre, se quiser, porque à volta dos ghettos era um muro de três metros com o ramo farpado em cima. Então, o meu livro é sobre Eric Cohen, um psicoanalista de 70 anos, mais ou menos, que entra com a sua família neste gueto de Varsóvia. O dia a dia é um policial de uma certa forma também. Inspiração, eu sou judeu, sou de uma família laica, a minha mãe era cientista, o meu pai era comunista louco, então não falávamos de Deus, não íamos à sinagoga com muita frequência, então não sou uma pessoa religiosa, mas sou um judeu de cultura. Às vezes isto cria uma confusão na Europa, o que seria um judeu de cultura? o judaísmo tem a sua literatura, culinária, história, sentido do humor, tem tudo que uma cultura tem, então é uma cultura. Só para dar um exemplo, do lado da minha mãe, quando a mãe da minha mãe veio aos Estados Unidos em 1905, ela deixou na Polónia oito irmãos e muitos tios e tias e primos que nunca mais acabaram. e quando a Alemanha entrou durante a Segunda Guerra Mundial todos eles morreram nas condições mais horríveis que vocês podem imaginar, exceto um primo da minha mãe que se chama Samuel Schmiel. Ele estava a trabalhar em Bruxelas quando os nazis invadiram a Polónia, obviamente ele não voltou para Polónia porque seria uma sentença da morte, ele permaneceu em Bruxelas, foi preso mas sobreviveu, casou depois da guerra, teve dois filhos e eu estou em contato com Annie, a minha prima em segundo ou terceiro grau, a filha dele. Aliás, ela vem em março me visitar. É o único parente que eu tenho na Europa. É curioso porque quando eu penso na Europa e os judeus, eu vejo um grande vazio onde devia haver tudo. Devia haver cinema e escritores e alfaiates e picholeiros, quer dizer, eu devia ter centenas de parentes familiares na Europa e só tenho Annie. É quase uma situação surrealista. Então, quando eu escrevi os anogramas da Varsóvia, eu estava a pensar, obviamente, naquela história pessoal e na história não pessoal porque, além da minha família, seis milhões dos judeus foram mortos no Holocausto, 500 mil ciganos e muitos outros. Mas não me, quer dizer, não, 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 não foi que é a vida de algum familiar, quer dizer, era que não em um parente-meio e as outras pessoas lá não, porque eu não conhecia ainda por cima. Inspiração em relação ao Holocausto é um assunto complicado porque o centro da história moderna para os judeus é o Holocausto, tem que ser. Então, desde muito pequeno eu comecei a ler e há grandes livros escritos sobre as experiências pessoais do Holocausto, obviamente, o mais conhecido é Anne Frank, o diário dela, mas também os livros do Primo Levi, um italiano, um judeu italiano, são magníficos e há muitos outros. Então, é o meu pequeno contributo a essa literatura que se quiser. Mas, relativamente à personagem, ao doutor, como é que se inspirou para criar a sua personalidade porque ele mostra uma personalidade no livro, certo? Sim, sim. Ao longo da história. É um mistério. Escrever um romance é um mistério. Quando eu começo um livro eu sei mais ou menos o que vai acontecer no primeiro capítulo. Às vezes, nem isso. Eu vou descobrindo o que o livro quer ser ao longo de dois ou três anos do processo de escrita. eu sei que isso pode parecer estranho mas eu estava a ler uma entrevista com Paulo Rego hoje e ela diz uma coisa quando ela começa um quadro ela tem uma ideia vaga do que ela vai fazer mas ao preencher a tela ao criar personagens porque no caso dela ela cria figuras ela vai descobrindo o que a tela desejava ser. É exatamente igual na escrita. Então, quando eu comecei eu não conheci o Eric o personagem principal do livro. é só depois de começar a escrever sobre ele ouvir a voz dele saber os desejos e os medos dele que eu comecei a compreender quem é o Eric Cohen. E isso significa que no fim do livro quando eu escrevo todo o livro e eu escrevo e reescrevo e reescrevo eu tenho que voltar para o princípio porque agora eu conheço quem é o Eric e no segundo capítulo ele não daria isso era que nunca daria aquilo então tenho que mudar no terceiro capítulo nessa circunstância nesta situação limite ele não fazia aquilo então tenho que ir mudando as coisas conforme a personalidade que eu descobri. Não é muito diferente da vida porque quando nós conhecemos uma pessoa duas semanas não chega para conhecer a verdadeira personalidade de uma pessoa leva um, dois, três anos ou mais e mesmo assim pode haver grandes surpresas. É difícil escrever romance porque precisamente por isso porque eu não faço a mais pequena ideia do que a história vai ser. Boa tarde. Boa tarde. Acha que o facto de ser judeu influenciou a sua vida quando eu quis lançar o primeiro livro aqui em Portugal? Ser judeu? Não, acho que não. O que me influenciou muito opa esta é a história medieval para vocês mas nos anos 80 e 90 eu mudei para Portugal em 1990 o país era completamente diferente vocês não têm a mais pequena ideia de como é que era Porto, por exemplo onde eu mudei em 1980 basta dizer por exemplo eu mudei para Portugal de San Francisco com o meu pequeno computador Apple que tinha menos memória do que os seus telemóveis garanto bom cheguei a Europa cheguei ao Porto eu estava a trabalhar e eu precisava de uma fita para a minha impressora não havia uma única loja em Portugal que vendia fitas para Apple eu disse o que é que eu vou fazer eu escrevi para a sede da Apple em Silicon Valley não havia internet ou e-mail nessa altura então uma carta chegou lá três semanas mais tarde e eles escreveram a mim três semanas mais tarde recebi a resposta o único sítio para comprar uma fita Apple na Europa era sede na Amsterdãm Portugal era assim havia uma só loja na Baixa de Porto que vendia jornais estrangeiros como se fossem objetos de Júpiter ai o New York Times Le Monde El País que coisa estranha vocês não podem imaginar como é que era isolado Portugal e Porto Lisboa Cuvillano nessa altura ainda bem que vocês não sabem talvez é só para dizer na mesma altura anos 80 e 90 havia muitos preconceitos não tanto contra os judeus mas contra os americanos porque do ponto de vista da perspectiva da gente da esquerda em Portugal a América era grande inimigo o poder imperialista que criou guerras em todo o mundo o Vietnã o golpe do Estado no Chile e eles me falaram eles me acusaram de crimes contra o mundo o que vocês fizeram no Chile Salvador Allende foi morto e foi a CIA que planeou esse golpe do Estado que é verdade mas eu nunca trabalhava para a CIA o meu pai coitado era comunista louco então eu não sabia responder porque muita gente me insultou em público eu lembro-me de um jantar com a minha outra metade é cientista e ele trabalhava nessa altura numa das escolas médicas do Porto chama-se Alexandre Quintanilha agora é deputado na Assembleia e uma vez jantámos com outros professores das biomédicas e a esposa do diretor da escola me disse na minha cara você sabe que os Estados Unidos não têm cultura nenhuma imaginem estar em público num jantar com 20 pessoas e alguém dizer Portugal não tem cultura nenhuma nunca tinha e nunca vai ter quer dizer como é que nós respondemos a essa agressividade e falta de conhecimento ao princípio eu comecei a argumentar mas depois eu percebi que eles não querem saber a verdade querem simplesmente tocar a cassete na cabeça eu lembro-me ter dito a ela os Estados Unidos não têm cultura tudo bem mas o que é jazz quem é que criou o jazz foram os negros americanos e curiosamente os judeus americanos Benny Goodman Bessie Smith Charlie Parker Louis Armstrong o mais importante jazzista de todos os tempos eles todos eram americanos então a América não tem cultura e ela estava lata de me dizer ai mas Louis Armstrong e os outros eram negros ou seja não era só ignorante mas racista porque para ela Louis Armstrong não era um americano americano porque ele era negro ok e eu respondi olha desculpa lá mas Louis Armstrong é tão americano como o George Washington ok e quem não percebe isso não percebe nada dos Estados Unidos ou pelo menos da maioria dos americanos o Donald Trump é outra coisa então eu tinha dificuldades por ser americano em Portugal sim quase nunca por ser judeu de vez em quando alguém diz uma coisa desagradável mas nessa altura realmente os preconceitos eram muito viscerais em relação aos Estados Unidos sim muito obrigada tenho gostado de ouvi-la com muito gosto obrigado e gostava de colocar duas questões uma foi que o senhor disse há bocado que veio para Portugal na década de 90 sim e portanto enquanto disse isso eu fiz aqui uma associação de ideias e mais me espanta a capacidade da minúcia com que descreve Lisboa no último cabalista ok aquela zona toda da Sé para mim é fascinante e gostava que me explicasse como é que faz os estudos para isso para mim parece mais estranho porque é uma época mais recuada sim mas também reparei que por exemplo na Sentinela sim também volta a descrever Lisboa como pormenor que é preciso um conhecimento muito rigoroso no terreno não é como é que faz essa pesquisa se calhar já respondeu a isto mientas vezes mas nós gostamos sempre obrigado e há outra questão que também surge muitas vezes quando leio os seus livros é que nunca há um herói 100% bom portanto há sempre uma componente eu não sei se é maliciosa se é malévola sim mas nas figuras centrais há sempre aquela duplicidade digamos assim que não são nem 100% bons nem 100% maus mas é isso é que se calhar eu falo por mim nos apaixona ou nos faz apaixonar por essas pessoas agradeço imenso muito obrigado segunda pergunta primeira porque todos nós sabemos todos nós que já atingimos uma certa maturidade sabemos que ninguém é perfeito felizmente e que todos nós num determinado momento fazemos erros eu na minha vida já fiz imensos erros estupidezas magoei pessoas que eu adorava estou a pensar numa amiga minha que magoei muito quando eu tinha 21 anos era muito jovem não percebi muito bem não me conheci bem a mim próprio e por isso magoei uma outra pessoa então para mim isso é uma maneira realista de escrever sobre nós e os outros e obviamente a nossa relação com os pais também nós podemos adorar os nossos pais mas nós sabemos que eles têm defeitos e às vezes mesmo pessoas de boa vontade fazem pequenas traições numa situação limite porque nem toda a gente tem coragem o que por exemplo o que nós teríamos feito se nós vivéssemos na Polónia em 1935 teríamos resistido aos nazis ou colaborados é muito muito fácil dizer olha teríamos resistido lutado como é que podemos ter certeza falta de coragem não é às vezes acontece então eu acho que é a maneira realista de escrever sobre mim e os outros quanto à pesquisa eu faço imensa pesquisa antes de escrever o livro antes de começar a primeira palavra do último cabelista de Lisboa fiz um ano inteiro de pesquisa li tudo que eu podia encontrar sobre a vida cotidiana em Portugal no princípio do século XVI eu não estava minimamente interessado nas guerras batalhas reis rainhas zero é uma fraqueza minha limitação minha eu não estou zero 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 mas eu estava muito interessado nas pessoas o que a gente comia nessa altura como era a culinária as ruas como é que a gente construía as casas nessa altura de tijolo de pedra de madeira roupa o que a gente usava esses assuntos me fascinam não sei porquê mas fico quando eu vejo quadros como aqui no palácio dos outros séculos eu estou a olhar para roupa anéis quais são as pedras dos anéis os sapatos eu estou a olhar para os pomenóis eu acho que isso é a perspectiva de um romancista agora como é que eu acertei nos pomenóis sobre Lisboa ou Porto imensa pesquisa e para a última caba de lista de Lisboa eu vim a Lisboa seis, sete, oito vezes para andar na Alfama onde a minha família mora nessa altura na Baixa infelizmente a Baixa foi destruída no terremoto de 1755 daí a judia grande de Lisboa já não existe mas pelo menos estando na Baixa eu podia olhar para o castelo para o rio para o bairro alto e orientar-me não é? o palácio de Staus que era o palácio da Inquisição já não existe o teatro de Dona Maria está lá então eu andava por Lisboa para ficar a impressão da cidade no meu próprio corpo se quiser a mesma coisa para a sentinela mas há um truque envolvido se calhar não devia dizer os truques mas curiosamente quando nós escrevemos um primeiro capítulo por exemplo basta acertar em dez oito doze por menores importantes e o leitor vai acreditar não é? vai acreditar que o escritório é especialista em Lisboa 1506 porque o que é importante é aquela detalhe que significa alguma coisa importante por exemplo eu posso dizer que Baraquias usava um talismão com os nomes de três anjos judaicos à volta de pescoço para o proteger é um por-menor importante porque mostra a superstição nessa altura o medo do incógnito de incógnito se diz em português é desculpa etc como é que uma senhora anda como é que ela usa cabelo as joias que ela tem quer dizer é possível distinguir a classe de uma pessoa obviamente de joias de roupa quer dizer não dizer nada do óbvio não é necessário dizer a senhora que tinha um colar de pérolas espetaculares era da classe alta isso é óbvio quer dizer basta dizer que usa um colar de pérolas aliás isso tem a ver com a diferença entre a boa escrita e a escrita menos boa que eu poderia explicar se vocês estiverem interessados mas de qualquer das maneiras basta eu ou outro escritor colocar dez pronomenores certos com significado no primeiro capítulo e os leitores através de um processo de magia vão pensar uau estou em Lisboa estou em Lisboa é necessário escrever bem aliás o olfato é muito importante porque a nossa memória está intimamente ligada ao olfato e se eu disser ah eu lembro-me de que a primeira vez que eu estive em Lisboa o cheiro de bacalhau e azeite quando eu almocei em Lisboa ainda posso sentir esse cheiro porque bacalhau não tem um cheiro como qualquer outra coisa então vocês ou podem andar numa floresta e o cheiro dos pinheiros mansos molhados pela chuva quer dizer é para estabelecer o sítio na mente do leitor o olfato é muito importante eu queria saber de que forma a sua vinda para Portugal o ajudou na sua vida profissional mas também na sua vida pessoal porque eu sei que não teve uma vida muito fácil como é que Portugal influenciou a minha vida pessoal e profissional profissional é uma influência enorme o último cabelista de Lisboa foi um projeto de três anos um ano de pesquisa como eu já mencionei dois anos de escrita depois eu enviei o livro para o meio agente literário em Nova York e ele tentou vender as editoras americanas um por um porque eu era uma pessoa completamente desconhecida passados dois anos 24 editoras americanas todos os melhores rejeitaram tinham rejeitado o meu livro eles diziam sempre ou quase sempre ah este livro é espetacular dramático muito bem escrito com personagens únicas mas mas não vai vender porque a única coisa que interessa cada vez mais no mundo literário é dinheiro e eu fiquei muito deprimido cinco anos da minha vida um ano de pesquisa dois de escrita dois anos à espera de 24 cartas a dizer a mesma coisa aliás não é verdade um editor americano disse eu já comprei o meu livro judeu peruano não livro judaico livro judeu não sei se a diferença em inglês a diferença entre preconceito e não é o adjetivo ou substantivo my juke book isso é horrível isso é horrível é como dizer o meu livro escuruma é horrível bom eu fiquei muito deprimido eu pensei obviamente não vou ser escritor escrevi o melhor livro que eu podia não é perfeito nada é perfeito e ninguém quer o meu livro e tive uma ideia absolutamente louca que era enviar mostrar o manuscrito escrito em inglês a uma editora portuguesa eu não sabia nada sobre o mundo literário em Portugal pedi listas de editoras de duas pessoas que eu conheci e o nome em comum era Maria da Piedade Ferreira então diretora de uma pequena mas muito boa editora que se chama Quetzal que ainda existe falei com a Maria da Piedade no meio português caricato meio português rudimentar horrível grotesco expliquei e ela disse ok tudo bem faz favor de me enviar o manuscrito e depois a gente fala enviei o manuscrito passado dois meses nada três meses finalmente telefonei e disse olha desculpa lá mas tenho uma opinião sobre o meio manuscrito e ela disse olha faz favor de vir a Lisboa e a gente fala e eu pensei que ela ia dizer muito bem escrito fascinante mas não vai vender cheguei ao escritório dela aqui no bairro Alto e a primeira coisa que ela me disse o que é que eu gostaria de ver na capa pensei que não tinha compreendido o meio português era muito mal e disse olha desculpa eu não estou compreendendo e ela disse tem uma imagem que gostaria de ver na capa do seu livro e eu respondi mas quer dizer quer publicar o meio romance e ela disse sim adoramos o seu romance eu não me lembro nada do resto da conversa o livro saiu em Portugal em abril de 1996 e duas semanas mais tarde era número um na lista de bestsellers graças ao sucesso em Portugal foi possível vender os direitos na Alemanha Itália França e mais tarde Estados Unidos Inglaterra o livro já foi traduzido para 23 línguas em parte graças à Maria da Piedade e os leitores portugueses então Portugal mudou a minha carreira os meus leitores mais fiéis no mundo são portugueses são tão generosos comigo outro dia eu estive na Padre ao pé do nosso apartamento em Lisboa e a senhora entrou e e e disse à senhora que é padeira se diz não é olha eu já não estou infessoal infessoal onde já não tenho tosse e eu fiz assim só para ter alguma graça e disse não 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 estou bem agora e eu disse eu estava a brincar e ela disse mas o senhor é o tal escritor e o homem atrás dela disse sim é o Richard Zimmer os portugueses são tão discretos que não dizem mas depois e e é uma experiência muito agradável estar em Lisboa Covilhã Porto Braga e alguém deparar comigo e agradecer os livros isso é espetacular outro dia onde é que eu estive estive na avenida Roma e e uma senhora passou que estava estava com o meu livro Ilha Teresa e eu disse ó desculpa lá este é o meu livro e ela disse não é o meu livro e depois ela me ela me reconheceu ah o Richard Zimmer e depois eu assinei o livro a situação mais cómica a situação mais cómica uma vez entrei no metro de Lisboa e estava uma senhora bastante forte gorda ali senti-me ao lado dela não disse nada ela olhou para mim olhou outra vez o senhor não é por acaso Richard Zimmer e eu disse que sim e ela gritou não não é possível não acredito eu gritava no metro e eu disse não eu sou o Richard Zimmer e depois peguei no meu cartão de cidadania e mostrei só o Richard Zimmer não não é possível não é possível ela dizia sim e ela começava a chorar acontece que ela me disse que ela estava ela acabou o meu romance com o Guardião da Aurora nessa manhã e logo a seguir eu entrei pela porta entrei no mesmo metro dela ela não acreditava que era possível então acontece em situações muito cómicas mas é muito bonito também então estou sempre muito agradecido sobretudo aos meios leitores mas a Portugal porque também eles me deram me concederam cidadania portuguesa não tinham que fazer isso então tenho dupla cidadania neste momento e estou cada vez mais grato na Casa Branca eu tenho uma válvula de escape posso fugir e manter-me em Portugal porque sou muito pessimista em relação aos Estados Unidos vida privada a minha vida privada é muito pouco interessante mas estou com a Alexandra há 40 anos nós nos conhecemos na Califórnia em 1978 idade média apaixonei-me logo estamos juntos há 40 anos quer dizer não é muito interessante a minha vida privada aqui foi sempre privada mas também ao mesmo tempo aberta toda a gente sabe que estou com a Alexandra o primeiro ministro veio ao meio o último lançamento sabe que estou com a Alexandra o presidente Marcelo sabe a última vez que eu estive com a Marcela eu disse olha o Alexandra manda um abraço é normal a minha maneira de viver a minha vida privada é ser completamente normal se as outras pessoas acharem que não é normal o problema é Deus sim New York on my mind por acaso chama-me Maria é uma canção ou qualquer coisa não faço a menor ideia nem é enquanto escritor também é leitor sou então pondo-se no lugar de leitor dos livros que já escreveu qual será por assim dizer o que mais o cativa o seu preferido e porquê uau essa é boa pergunta e pergunta muito difícil vocês são muito bons é muito difícil porque cada um é um filho é muito dizer olha eu gosto mais dela e não tanto dela quer dizer num pai quer dizer isso eu vou dizer de outra forma o favorito do Alexandra que leio sempre os meios romances os manuscritos primeiro a minha mãe também mas ela já não está o favorito dele é meia noite ao princípio do mundo que é um romance muito ambicioso que começa no porto no princípio do século 19 vai para Londres vai para Nova York vai para Carolina do Sul é sobre muita coisa sobre a escravatura sobre a solidariedade sobre a compaixão esse livro levou-me três anos e meio a escrever eu quase dei o cabo a mim três anos e meio em casa seis oito dez horas por dia às vezes as pessoas acham que a vida de um escritor é muito social eu não tenho vida social nenhuma enquanto estou a escrever o livro muito pouco três anos e meio pensei nunca mais vou acabar este livro nunca mais finalmente consegui acabar mas precisamente por isso eu estabeleci não estabeleci uma relação muito duradoura com os personagens do livro eu não sou louco mas ainda sinto a presença de John o narrador do livro da meia noite da mãe de John no meu corpo eles estão lá aliás Eric está comigo também eu tenho uma grande vantagem todos nós que somos leitores depois de acabar um grande romance ficamos deprimidos nunca mais vou entrar naquele universo paralelo eu tenho uma grande vantagem porque Eric e Izzy ainda vivem comigo e eu gosto disso sim boa tarde nós vimos na nossa aula de português que tirou o curso de jornalismo o que é que levou a deixar o jornalismo e a dedicar-se à escrita ok jornalismo eu estudei jornalismo da Universidade de Stanford na Califórnia tirei um mestrado em 1982 logo a seguir comecei a escrever para várias revistas e jornais na zona de San Francisco e gostei mas 95% do trabalho de um jornalista é rotina mais uma conferência na imprensa do Presidente da República mais uma conferência do Ministro da Educação mais uma conferência do Embaixador da Alemanha e eu fiquei farto eu queria fazer coisas mais criativas mas só os jornalistas muito séniores os jornalistas com muita experiência com muito talento conseguem têm o direito de escrever artigos interessantes profundos jornalistas como eu rotina então eu decidi eu não queria continuar e aqui atrás sempre havia a ideia de eu escrever romances a minha paixão é ficção não é jornalismo adoro jornalismo mas não é a minha paixão ok tem direito a isso há bocadinho o senhor disse que nos Estados Unidos rejeitaram a sua obra sim a ideia que nós temos dos Estados Unidos pelo menos a que eu tenho dos Estados Unidos é que a população vive a duas velocidades há uma elite numerosa obviamente mas muito muito instruída mas depois o grosso é um bocado trampiano ora o que é que acontece essa população de certa forma não compreendeu ou não quis compreender a sua primeira obra como é que viu o público português no geral porque nós sofremos ainda de um grau de analfabetismo muito grande ou pelo menos de literacia muito grande como é que rejei esta atitude do público isso gostava de nós e agradeço também mas em relação ao público português compreendo os Estados Unidos são muitos países é um continente tem 300 milhões de habitantes hoje em dia estamos a viver uma polarização de pessoas instruídas educadas formadas e pessoas menos educadas e formadas aliás basta olhar para o mapa dos Estados Unidos e votação na última eleição todos os Estados em que o grau de educação é bastante alto escolaridade alta como Massachusetts Connecticut New York Califórnia todos eles votaram a favor de Hillary Clinton em todos os Estados com o menor grau de educação Arkansas Oklahoma Alabama votaram a favor de Trump então é muito claro outra polarização urbano rural todas as cidades americanas todas Pittsburgh Cincinnati Cleveland Dayton todos eles todas elas votaram a favor de Hillary Clinton e todos os condados dos Estados Unidos é por condado condados rurais votaram a favor de Trump então a América é muito polarizada neste momento em termos de literatura existe uma crise mundial os livros não vendem como vendiam em Portugal em Portugal perdemos 35% do volume do mercado em 2007 e 2008 obviamente isso torna a vida dos escritores agentes editores muito difícil e o que acontece eles ficam muito conservadores as editoras não querem arriscar em novos livros novas vozes ah um livro sobre vampiros vendeu bem eu vou publicar mais 500 livros sobre vampiros uma conspiração no Vaticano vendeu bem vou publicar mais 100 livros sobre conspirações no Vaticano é assim que o mercado funciona a minha experiência de Portugal é capaz de ser diferente da experiência de muitos outros escritores porque a recepção dos meus livros é fenomenal eles vendem bem as pessoas são simpáticas os jornalistas me apoiam claro que há alguns que não querem ter nada a ver comigo mas isso é outra coisa então a minha experiência é que existem leitores maravilhosos em Portugal os índices são mais baixos do que na Alemanha Inglaterra Noruega etc mas ainda temos muitos leitores em Portugal eu sei que para muitos professores é um desafio muito encorajar os jovens a lerem livros e não só o Facebook e Twitter ninguém sabe o que vai acontecer ninguém sabe o que o futuro vai vai trazer Boa tarde Boa tarde duas perguntas também a primeira para além dos romances para adultos se assim podemos dizer tem também dois livros para crianças como é escrever para estes dois públicos diferentes qual é mais difícil se podemos falar assim esta é uma primeira pergunta a segunda pergunta no último cabalista nós temos a amizade entre duas personagens o Farid e o Berquias um judeu e um muçulmano que à partida e cada vez mais e hoje em dia pensar numa relação de amizade entre duas pessoas com estas características é diferente e olhando para o Evangelho segundo Lázaro a amizade entre Jesus e Lázaro há ou não quando escreveu houve alguma coisa da amizade de Berquias e de Farid que perpassa em Jesus e Lázaro ou não tem nada a ver não tem a ver não era um processo consciente às vezes quando um escritor cria um romance um enredo uma história uma narrativa não é um processo completamente consciente não dizemos olha eu quero que Jesus e Lázaro tenham algumas características em comum não dizemos mas um escritor acaba por pôr na sua obra todo o seu ser todas dúvidas medos desejos esperanças e por isso não é não é uma surpresa que algumas coisas alguns temas algumas outras coisas do evangelho têm a ver com o último cabalista de Lisboa são Farid e Berquias Farid em muçulmano Berquias em judeu era a minha maneira de lidar com a história de Portugal porque em Portugal havia muçulmanos evidentemente e judeus antes de conversão de 1497 havia comunidades de judeus em todo o país existe esta ideia estúpida louca fantasia de que os judeus só viviam em Lisboa ou alguns do Porto não é verdade todas as aldeias todas as vilas tinham uma comunidade judaica sabemos isso infelizmente da Inquisição então na Covilhã e naquela zona havia muitos judeus uma comunidade muito importante então a minha era a minha maneira de lidar com essa realidade histórica e também a realidade histórica que nem eram sempre povos em conflito que havia muitas alturas em que os judeus e os muçulmanos viviam ao lado sem sem problema porque somos os prisioneiros do tempo atual a não ser que estudamos ou seja pensámos que o mundo agora era sempre assim que tendo um conflito entre Israel e os países árabes havia sempre conflitos entre judeus e muçulmanos e não é verdade não é verdade Farad e Beraquias são almas gêmeas têm uma ligação espiritual profunda em parte porque crescemos juntos e Farad é surdo então os dois desenvolveram uma linguagem gestual que nem um outro ser no mundo fala que eu acho lindo Jesus e Lázaro também eu não sei se são almas gêmeas mas Lázaro é o refúgio de Jesus Cristo Jesus Cristo era uma pessoa muito carismática na minha versão carismática um mágico um curandeiro judeu místico e toda a gente quer alguma coisa dele as pessoas com problemas físicos querem que ele os cura as pessoas políticas querem que ele lida uma revolução etc Lázaro é a única pessoa que não quer nada dele ele quer ser refúgio eu acho que para Jesus isso cria uma relação muito duradoura especial e íntima já me esqueci da primeira pergunta oh livros para crianças desculpem tenho 62 anos e o cérebro já não é o que era os livros para crianças são um fruto da minha experiência como professor da Universidade do Porto quando eu dava aulas no Porto como eu disse a primeira coisa que eu disse é que eu não ia dar uma palestra eu não sou o género professor que chega às aulas com um guião e leia o guião ou faz uma palestra e ninguém tem o direito de falar eu não sou esse género professor eu quero participação eu quero saber opiniões perspectivas diferentes e quando eu cheguei ao Porto descobri que muito difícil os alunos não queriam participar eu não não fazia parte da minha infância ou juventude porque na América basta colocar uma pergunta o que é que vocês pensam da Barack Obama e 20 mãos no ar e toda a gente quer dar uma opinião e algumas opiniões são loucas mas outras etc em Portugal eu dava aulas sobre a cobertura mediática e eu perguntava o que é que vocês pensam da cobertura mediática de guerra no Iraque silêncio total nenhuma mão no ar foi terrível para mim então eu pensei se vamos criar uma geração de jovens mais dinâmicos menos tímidos mais proativos se dizem em inglês que não estão à espera de informações que querem mostrar a sua paixão quando uma pessoa já tem 20 25 anos acabou as possibilidades acabaram as possibilidades eu pensei eu vou começar com meninos de 5, 6, 7 anos daí eu tenho a possibilidade de influenciar o seu desenvolvimento então comecei a escrever livros que em princípio não são moralistas não tem nada a ver com isso livros que vão incentivar e motivar os jovens para experimentar aventurar dar opinião seguir as paixões porque eu acho que isso é super importante é mais difícil de facto escrever um romance produtos leva 2 ou 3 anos de um dia de um trabalho intenso escrever um conto ou história para jovens é um mês de trabalho mais ou menos e depois trabalho com ilustrador e isso é agradável então não é um processo tão estressante com romance é um desafio diferente eu tenho que voltar em tempo e lembrar e lembrar a minha perspectiva quando eu tinha 8 ou 10 ou 5 anos mas eu gosto disso eu acho que é isso que o escritor faz o escritor é um bocado como o actor se eu estivesse a escrever sobre um jovem do Cuvillan de 1740 o que é que eu faria? eu faria muita pesquisa sobre Cuvillan em 1740 eu criava uma personalidade uma personagem e eu entrava na pele dessa pessoa é isso que o escritor faz pode ser as pessoas riem às vezes pode ser um homem pode ser mulher pode ser idoso pode ser jovem pode ser cão é indiferente não realmente é indiferente é como ser actor quem não consegue entrar na pele de outra pessoa não vai ser romancista pode ser posteleiro carpinteiro político professor mas não vai ser escritor ou vai ser um escritor muito autobiográfico Lobo Antunes não estou a tirar nada dele é excelente escritor mas Lobo Antunes escreve mais ou menos sempre sobre ele então isso é diferente ele não está a entrar na pele da outra pessoa ele está a utilizar toda a experiência para criar uma história mas quem não faz isso tem que entrar na pele da outra pessoa sim foi muito difícil aprender o português ou só se fez algum curso ou conforme foi vivendo em Portugal foi aprendendo foi horrível ainda é horrível opa isto quando eu estou a falar com vocês há uma parte de mim uma parte daqui atrás que pensa opa o que é que tu estás a fazer estás a falar uma língua estrangeira tu vais fazer muitos erros e eles vão rir quer dizer ainda há isso como é que eu aprendi não estudei nunca estudei mas o que foi muito útil eram os programas televisivos americanos e britânicos porque poderia ler as legendas ao mesmo tempo de ouvir o diálogo e daí aprendi um português muito coloquial mas foi horrível ainda é horrível ainda há palavras que não consigo pronunciar o E com ser complexo para mim é muito difícil bom mas adoro adoro falar uma segunda língua eu digo com frequência que é a melhor droga luceonogênica possível ai eu não preciso de LSD nem marijuana nem nada não utilizo drogas porque não preciso porque eu falo português português uma segunda língua ou uma terceira ou quarta ainda melhor abre vias do nosso cérebro que eram minúsculas entras e agora porque quem fala uma segunda língua aprende uma nova cultura aprende uma nova maneira de pensar sobre o mundo e eu adoro isso gosto muito do português gosto muito do inglês também mas não é fácil os estrangeiros têm imensa a pronúncia portuguesa também é uma língua muito formal ou seja vocês têm tempos nós temos tempos em português que não existem em inglês temos aqui o conjunto conjuntivo futuro presente e passado e nós utilizamos com frequência em inglês temos um conjuntivo mas muito pouco utilizado e mal utilizado mal empregado pelos próprios americanos e britânicos se eu dissesse por exemplo é importante que você esteja aqui em 2.30 muitos americanos e britânicos e australianos diriam é importante que você esteja aqui em 2.30 incorreto zero no exame é o conjuntivo é importante que você esteja aqui mas é um conjuntivo muito limitado e como eu dizia pouca gente percebe isso irritamente sim olá boa tarde no seguimento do que está a dizer eu também gostaria de colocar uma questão portanto isso quer dizer pensa sempre em inglês escreve sempre em inglês qual é que é o trabalho que tem com os seus tradutores em português quando eu estou a falar em português ou escrever em português de vez em quando alguém pede um texto e eu escrevo em português eu estou a pensar em português se calhar os meus pensamentos não são gramaticamente corretos mas estou a pensar em português aliás eles perguntam se eu sonhar em português de vez em quando e eu sonho em português mas outra vez provavelmente as pessoas que habitam os meus sonhos não falam corretamente mas isso é outra coisa eu já escrevi quatro livros para crianças em português é o novo desafio meu quatro livros não três acabei de escrever um quarto ainda não está publicado eu adoro o novo desafio eu escrevo em português e depois Alexandre leio e faço umas emendas e depois eu dou a um dos meus tradutores José Lima e ele mais emendas e finalmente eu dou à minha editora e mais emendas eu adoro esse desafio mas português infelizmente vai ser sempre uma língua estrangeira para mim se eu tivesse aprendido português em criança eu estaria neste momento completamente totalmente bilíngue e é uma vantagem por isso eu digo é uma enorme vantagem estudar inglês desde pequeno porque vocês se algum dia decidirem mudar para Inglaterra Austrália Irlanda Estados Unidos Canadá vocês vão ficar bilíngues porque vocês aos cinco seis sete anos já estão a ouvir os sons de inglês tradutores eu tenho esta letra relação eu tenho dois tradutores em Portugal são pessoas maravilhosas o tradutor conhece o livro quase tão bem como o autor isso é um prazer porque eu posso falar do livro as suas qualidades defeitos como meio tradutor e o tradutor domina quase tão bem as personagens e as cenas como eu e isso é muito bom o que acontece normalmente é que o tradutor fica com o manuscrito escrito em inglês faz uma primeira versão da tradução e acumula uma lista de cinquenta cem cento e cinquenta dúvidas perguntas depois eu reuni-me com ele ou com ela e falamos sobre todas as dúvidas o que é que o Richard queria dizer quando disse eu não percebi esta palavra aqui pode ser uma coisa muito simples ou complicada o mais complicado é o sentido do humor eu lembro-me de que há uma cena na na sentinela em que o narrador é um polícia meio americano tal como eu e ele entra no seu carro profissional e está a falar com o seu parceiro pode-se dizer parceira em português a sua parceira e bom e ele diz uma coisa cómica em inglês a tradução não tinha qualquer graça eu disse ao José olha desculpa lá esta cena não vai fazer sentido porque ele diz uma coisa e ela começa a rir mas o que ele diz não tem graça então todo mundo vai todos os leitores vão dizer por que ela está a rir é doida não tem graça nenhuma então tivemos que procurar uma solução foi o Alexandre aliás que nos deu a solução mas isso é muito difícil o sentido do humor é o mais terrível metáforas são difíceis uma metáfora que funciona em português vocês nós em Portugal temos muitas metáforas que têm a ver com o mar por exemplo naufrágios e por causa da situação de Portugal em inglês muitos deles não funcionam então o tradutor terá que fazer outra metáfora mais ou menos igual para manter o sentido de cena do contexto bom depois depois disso o tradutor faz uma segunda versão eu leio a segunda versão a editora leia a segunda versão e fazemos mais amendas e chegamos à versão final as traduções portuguesas são maravilhosas o que nós aprendemos os escritores ou eu aprendi é que qualquer livro que não tem o input ou influência do escritor ou seja um livro traduzido em português para português mas o tradutor não tem acesso ao escritor ou o escritor já falaceio vai sair com mensos pequenos erros vai sair porque mesmo o tradutor mais inteligente e bilim do mundo vai fazer pequenos erros às vezes alguns erros estúpidos mas acontece por exemplo lembro-me do último livro eu estava a dizer a falar de um chest em que Lázaro vai pôr alguma coisa ou em que há alguma coisa e eu estava a referir a um baú chest em inglês ok mas ela pensava que eu estava a referir ao chest peito ok então ia sair com essa erros se eu não tivesse ou se a editora não tivesse notado desculpe não é o peito é um baú e há centenas eu já li livros de Philip Roth e outros americanos em que eu sei que há mensos erros eu li um livro de Tabuki uma vez em que um senhor na rua estava a cantar para ganhar alguns tostões e segundo o tradutor ele estava a tocar viola em inglês viola em inglês é um violino um bocado maior viola não, não, não ele estava a tocar a viola portuguesa uma guitarra em inglês a guitar quer dizer então os livros saem com imensos erros é terrível então quer dizer que partia da opinião que de facto um livro deve ser sempre lido na língua original em que é escrito as minhas traduções portuguesas são espetaculares mas sim quem tem acesso à versão original pois pode ler em inglês obviamente ou francês ou seja qual for a língua mas eu tenho muita confiança nas traduções portuguesas dos meus livros e a minha tradutora francesa quando surge uma dúvida ela entra em contato comigo o que é que o Richard queria dizer é fácil resolver o problema e há um poeta famoso americano Robert Frost que dizia uma vez o tradutor estava a falar com ele e perguntou alguma coisa e Frost respondeu quando eu escrevi esta frase dois dois andes sabiam o que eu estava a dizer eu e Deus e agora só Deus sabe porque nem ele sabia o que ele queria dizer ok mais uma pergunta e depois vamos para a nossa vida mais uma pergunta última pergunta last chance não yes há uma pessoa aqui em frente last chance saloon quando o seu livro não foi aceito nos Estados Unidos tinha medo que pronto que não fosse aceito em Portugal e caso não fosse aceito tinha uma segunda opção tinha uma segunda opção na lista de outra profissão qualquer não ou ia desistir opa eu fiquei muito deprimido precisamente por isso eu não tinha segunda opção ou seja eu podia ter ensinado dar aulas durante toda a minha vida mas não queria eu queria ser escritor houve um momento na minha vida eu estava a trabalhar em San Francisco e estava a fazer jornalismo e durante as férias às vezes as férias são muito úteis para olhar seriamente e honestamente para a nossa vida eu olhava para mim e eu não estava satisfeito no meio do trabalho eu estava a trabalhar numa torre de San Francisco de 37 andares tinha uma vista espetacular um bom salário mas eu não estava a fazer o que eu queria e eu pensei bom eu posso continuar a fazer isto durante mais 10 20 anos e ter um infarto aos 45 anos porque há muita pressão ou eu posso escrever romances o que qual é o pior o pior cenário o pior cenário é eu posso escrever os romances e nenhum de eles vai ser publicado então qual é a minha decisão eu preferia escrever 10 romances não publicados do que continuar a fazer o trabalho que eu não queria fazer e logo a seguir as férias entreguei a minha demissão comecei a trabalhar como jornalista freelance para ganhar algum dinheiro e comecei a fazer a pesquisa para o último cabalista de Lisboa há sempre segundas opções se calhar eu seria carpinteiro ou jardineiro não sei não sei mas felizmente correu bem e tive aquela ideia louca de mostrar o manuscrito ao meu editor português obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado e aí